Que tal aprender a fazer um clericô sem álcool e sem açúcar? Para esse drink vou usar amora, mirtilo e também morango. Você pode utilizar o que você tiver em casa, o que for da sua preferência. Pode ser uva, pode ser maçã, pode ser laranja. Vou começar colocando gelo para o drink ficar bem refrescante. Vou então cortar os morangos em rodelas. Agora vou adicionar amora. Vou adicionar também mirtilo. Vou adicionar 300ml de suco de uva branca. E para finalizar o nosso drink com chave de ouro, vou adicionar o brisco. Ele é uma bebida energética, ele é sabor framboesa com toques de rosa. Ele é ótimo para concentração e o melhor de tudo, ele é zero calorias. Está pronto o nosso drink. Super fácil e fica delicioso. Agora é só servir. Nossa, muito bom. Muito bom. Se você gostou, curte aqui, comenta e se inscreve no nosso canal para mais receitas. e se inscreve no我的 no way para o instead-o. E se inscreve no canal para mais atrocer os Obrigado.